Música 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 Moro a palavra Que fica que laça A praça esconde Outros desejos Desejos são delírios Lírios que dançam E lourdem balança Corações Corações São pequeninos Graus de areia Tão fininhos Que qualquer vento em mim Leva pra outro lugar Anos e solos Que temos tempo Tudo é tão simples Simples de achar Um sentimento Não perde palavras Pois as palavras Se perdem no tempo Um sentimento Um sentimento Não perde palavras Palavras Pois as palavras O vento Corações 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 São pequeninos Corações 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 São pequeninos Corações 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 Registre seus melhores momentos Em DVD A Job Produções Produza os programas Slippers Alternativi Show Total Sousa Lima Na TV E Tatu TV Clipes e DVDs Ao vivo Para bandas De todos os estilos E gêneros Festas infantis Casamentos Institucionais E empresariais Solicite um orçamento Sem compromisso E tenha seu evento Em DVD Vem estudar com quem Entende de música Sousa Lima A sua escola de música Cursos livres Popular erudito Curso teórico Curso de áudio Produção musical SL Kids E faculdade Sousa Lima e Burton O Sousa Lima Possui estúdios de ensaio E gravação Salas para estudo E auditório Oferece aulas teóricas Prática de bandas Coral Música de câmara Orquestras de violão E guitarra Workshops Seminários Shows Concursos E muito mais Agora com três unidades Jardins Alphaville E Moema Acesse o site www.sousalima.com.br SL Revista Eletrônica SL Revista Eletrônica A sua revista virtual que traz Entrevistas Agendas de shows MP3 Transcrições Exercícios Vídeos Resenhas de shows CDs Equipamentos Novidades do mundo da música E muito mais Acesse www.slrevistaeletronica.com.br A revista online de músico para música E aí E aí E aí E aí Obrigado.